6h29, Felipe Melo, muitos assuntos hoje para ser tratados aqui no espaço do esporte. Vamos começar com a Libertadores, hein? Vamos, Silvânia. Bom dia para você, para o Pedro, para todo mundo. Vamos começar com o jogo de hoje da Libertadores da América. Hoje tem Atlético Mineiro e Palmeiras às 9h30 da noite lá no Mineirão. E o Gustavo Soler, repórter da Rádio Bandeirantes, está lá já em BH acompanhando todas as novidades da partida pela Libertadores da América, oitavas de final hoje. Tudo bem, Soler? Bom dia, Melo. Abraço para você e para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras encara hoje às 9h30 da noite o Atlético Mineiro pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, podendo contar com o atacante Dudu. O camisa 7 está com a delegação do Alviverde. Depois de três jogos de ausência por causa de dores na panturrilha direita. Ele ainda não está 100% recuperado, mas a tendência é que ele possa começar este duelo contra o Galo entre os titulares no estádio do Mineirão. Uma provável escalação palmeirense conta com Everton no gol. Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Meio de campo de Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga no ataque. Arthur, Dudu e Rony. Valeu, Gustavo Soler, direto de Belo Horizonte para a transmissão de Atlético Mineiro e Palmeiras pela Libertadores da América, oitavas de final. Este é um grande jogo, um jogo esperado mesmo pelas oitavas de final, mas ontem à noite, Silvani e Pedro, tivemos um outro grande jogo que era muito esperado, Internacional e River Plate. Lá na Argentina, em Buenos Aires, o Inter começou na frente, fez 1x0, mas aí teve a virada. Mais de 80 mil torcedores do River Plate apoiaram a equipe e no segundo tempo o River venceu a partida, virou a partida, então está com a vantagem para o jogo da volta, 2x1 para a equipe do River Plate contra o Internacional. Ainda hoje, pela Libertadores da América, Nacional e Boca Juniors, às 9 horas da noite, e Deportivo Pereira contra o Independente Del Valle, às 9 horas da noite. Mas ontem também tivemos o Bolívar 3 e Atlético Paranaense 1, né? Exatamente. Também perdeu e o Fluminense ficou só no empate com o Argentino Júnior, 1x1, e um lance lamentável que a gente comentou aqui no início do programa, envolvendo o jogador Marcelo, que numa jogada... Ossos do ofício, né? Um acidente. Não foi um acidente. Jogada acidental. Ele foi dar um drible e aí na hora de colocar o pé de apoio no chão, ele acabou atingindo a perna do jogador adversário, do Argentino Júnior, que vai passar por procedimento, né? E a gente não sabe como vai ficar a situação do jogador. Mas foi um lance muito feio, mas acidental. Desesperador. Tanto é que o Marcelo chorou imediatamente, fez desculpas, chorou, foi consolado por jogadores, tanto das duas equipes, né? Porque demonstrou sentimento pelo outro, né? Pelo colega de profissão. Ele percebeu na hora o quão grave foi, né? Já colocou a mão na cabeça, foi uma... Ele não teve culpa, porque foi um lance... Ele acabou sendo expulso, né? Foi expulso. Por essa jogada. Mas ele não teve culpa, porque ele estava dando um drible, ele não chegou na dividida, não teve nada disso. Foi um lance acidental mesmo. Este foi um lance acidental da profissão. Bom, hoje... Bom, também teve jogo pela Sul-Americana. É, Sul-Americana ontem. O Corinthians venceu a sua partida da Sul-Americana. Timão derrotou o New Oswald Boys também por virada, hein? 2x1 para o Timão. E o Fortaleza derrotou o Libertar do Paraguai lá no Paraguai. Se na Libertadores os times brasileiros não conseguiram bons resultados ontem, né? Na Sul-Americana pelo menos os brasileiros foram bem, né? O Fortaleza vencendo fora de casa o Libertar e o Corinthians derrotando em casa o New Oswald Boys. Ainda hoje pela Sul-Americana, às 7 da noite, Estudiantes e Goiás. E Botafogo contra o Guarani do Paraguai. Os dois jogos às 7 horas da noite. Corinthians que já não teve o Roger Guedes, né? Não teve. Por falar nisso, né? O Roger Guedes se despediu do Timão. Boa parte da torcida do Corinthians está brava com o Roger Guedes, porque o jogador saiu do Corinthians no momento mais importante da carreira dele com a camisa do Corinthians, né? 126 jogos, 43 gols marcados. E no último domingo ele alcançou a marca de 31 gols na Neoquímica Arena, se tornando o maior artilheiro do estádio da Neoquímica. E aí ele aceitou uma proposta que é irrecusável do Al-Hayam do Qatar. Uma proposta que ele vai receber cerca de 4 milhões de reais por mês livre de impostos. Quer dizer, é quatro vezes mais do que ele ganha hoje. Difícil não aceitar, mas a torcida do Timão nas redes sociais pegou pesado com ele, chamando de mercenário, enfim. É uma proposta profissional. E ele se despediu do Corinthians. Vamos acompanhar as últimas palavras de Roger Guedes como jogador do Timão. Estou aqui para anunciar minha saída do Corinthians. Estou muito feliz com a negociação. Era um acordo que eu tinha com o presidente do Ili lá atrás quando eu vim para o Corinthians. E dei meu melhor sempre pelo clube. Espero um dia poder voltar. E fica meu carinho a todos, aos torcedores, que sempre me trataram muito bem. E eu estou muito feliz. Estou fechando com a equipe do Qatar, com o Al-Hayam. É um sonho que eu tinha de jogar lá. O presidente do Ili sabia. O Corinthians sabia desde a época que eu vim. Então é onde eu decidi junto com a minha família que isso ia ser o melhor para mim no momento. O Pedro Campos. O Roger Guedes disse que era um sonho dele, de criança, jogar lá no Qatar. Olha só, hein? Tinha esse sonho. Sonho de ver a conta gorda, né? Não, eu tinha um sonho. Eu era pequeno. Falava no futebol no Qatar quando o Roger Guedes era... Sonho é ver a conta gorda. E lá tem dinheiro pra caramba. Quem foi lá ver a Copa e viu isso de perto. O Pedro Campos. O sonho do Pedro Campos era ser jornalista na Coreia, ô Pedro? É, na Coreia do Norte. No caso do jogador de futebol, a carreira é curta, né? Então, assim, é compreensível que ele tá fazendo a declaração. Mas ele foi mal nas palavras aí, pra falar que era um sonho meu jogar no Qatar. Você foi mal nas palavras. Ele não falou sonho de quando, né? Falou? Não falou da era de infância. Ah, é? Não falou que você era de criança. De repente sonhou. Semana passada, né? Ontem, semana passada. O Felipe tem jogador saindo, mas tem jogador chegando em outro clube, né? O São Paulo vai apresentar mais um reforço hoje. Lucas Moura. Jogador que tá vindo da Inglaterra, do Tottenham. Ex-jogador do São Paulo, né? Passou aqui pelo São Paulo. Fez uma... Começou no São Paulo, né? E depois foi pro Paris Saint-Germain. Jogou no futebol inglês. E agora tá retornando pro São Paulo. Um contrato de empréstimo. O Lucas Moura. Porque ele vai defender... Vai jogar na Liga Americana, né? Vai tá lá na Liga Americana. O Lucas Moura acertou o seu retorno após 11 anos. 11 anos. Ele tá voltando hoje. Deve assinar contrato nesta quarta-feira no CT da Barra Funda. E depois, finalizar um vínculo também com o clube da MLS. E aí, no final do ano, se transferir pro clube americano. O Lucas Moura é mais um reforço do São Paulo que trouxe o Rames Rodrigues. E aí, nas redes sociais, o torcedor de São Paulo já tá imaginando o ataque dos sonhos. Rames Rodrigues na esquerda. Lucas Moura na direita. Caleri com Alexandre Pato. Será que vai dar certo? Não sei. Eis a questão. Mas quem vai marcar nesse time, né? São jogadores talentosos. Mas precisa ter gente que marca também lá. Futebol não é só ataque, não. Tem que ter defesa também. 6h37. Futebol Feminino. Oferecimento. Visa. Apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Brasil, Brasil, Brasil. Tem Brasil já já, hein? Já já. E a seleção brasileira está escalada. E com uma novidade, Silvânia. Qual é a novidade, sabe? Não. Marta. Opa. Logo nisso. Dois jogos na reserva. Marta será titular nesta quarta-feira contra a Jamaica. Daqui a pouco, às 7 horas da manhã, começa a seleção brasileira. O jogo da seleção. O jogo decisivo. A seleção precisa da vitória. Se a seleção não vencer, vai depender de um outro resultado da França contra o Panamá. Se a seleção empatar, ela pode até passar desde que a França não vença o Panamá. Algo que é praticamente improvável. A seleção está definida com Lelê no gol, Antônia, Ketlin, Rafael e Tamires, Ari Borges, Keronli, Luana e Adriana, Debinha e Marta. E a Marta também será a capitã da seleção brasileira daqui a pouco, às 7 horas da manhã, Jamaica e Brasil pelo Mundial Feminino. Também às 7 horas, Panamá e França, jogos do mesmo grupo. Um pouco mais cedo, hoje, a Argentina foi eliminada, perdeu da Suécia por 2 a 0 e se despediu da Copa do Mundo. E quem também saiu da Copa foi a Itália, que foi derrotada pela África do Sul por 3 a 2. Então, a Argentina e a Itália eliminadas da Copa do Mundo feminina. Obrigada, Felipe. 6h38. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. 6h. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.